Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Espero que todos tenham tido excelentes operações, espero que todo mundo tenha tido uma excelente semana. E vamos lá, né? Trazer aqui para vocês, com algum atraso sim, o resultado do mês de julho de 2022 dos sistemas VVD Trade Renco com o MACD. Eu estou envolvido aqui com outros projetos que estamos chegando para lançar e com isso atrasou um pouquinho essa prestação de contas para vocês aqui, mas está aqui para que vocês possam acompanhar e entender como é que funcionam os nossos modelos de sistemas, tanto de Day Trade quanto de Swing Trade. Então vamos fazer o nosso resumo do mês de julho dos sistemas VVD Trade para Day Trade. Vamos lá, pessoal! Muito bem! Eu sou o Henrique e você está no canal VVD Trade. Seja muito bem-vindo! Se você está chegando hoje por aqui, começando a conhecer o nosso conteúdo porque o YouTube te recomendou ou alguém te encaminhou o link aí, seja muito bem-vindo. Já te convido, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa lá marcado a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, você vai receber a notificação, claro! Vem participar com a gente, deixar suas perguntas, deixar seus questionamentos, fazer suas observações. É sempre muito legal ter a participação de vocês. E claro, para vocês que já fazem parte dessa grande família, somos mais de 41.150, quase 41.200 inscritos aqui no canal, é para vocês todos os dias que nós estamos aqui. Então, meu grande abraço, meu muito obrigado, é uma grande honra e uma grande responsabilidade também trazer todo esse conteúdo para vocês. Pessoal, vamos lá! A gente sempre fala aqui que os sistemas têm que trazer a nossa expectativa matemática positiva no longo prazo. E é sempre isso que nós trazemos. Então, para você que está começando agora, tem muita gente que chega no mercado financeiro achando que ele vai chegar hoje, colocar lá um capitalzinho pequeno e ficar rico amanhã. Pessoal, fuja disso! Não existe fórmula mágica, não existe nenhum sistema que consiga 100% de acerto. E a nossa busca sempre é, olhando a longo prazo, se ele pode nos trazer uma expectativa matemática. Isso é que é importante. Nós temos trazido aqui, desde quando nós começamos o canal, esse entendimento e essa busca. Em algum momento ele vai fazer um drawdown? Sim! Tem mês que ele vai funcionar melhor que mês anterior? Sim! Mas a gente tem que olhar para frente no longo prazo. Quem busca resultado muito fácil não vai ter sucesso. Porque essa pessoa vai entrar no mercado financeiro, vai se frustrar em poucos dias e vai sair. A hora que ela sai, o negócio começa a andar e aí ela fala, ah, mas eu não consegui. Ué, tem que ter paciência, tem que estudar e tem que perseverar como qualquer outro negócio. Qualquer negócio demora muito tempo para trazer sucesso. Então, não é aqui que é diferente, tá bom? Não existe fórmula mágica, pessoal. Não caiam nessa armadilha, tá? Vamos lá. Vamos nós, então. Trazendo para vocês o resumo dos sistemas Viver de Trade para Day Trade. Então, o que nós temos para apresentar para vocês aqui? Vamos lá, galera. Primeiro resumo aqui é o nosso sistema Viver de Trade, Renko com MACD, para Mini Índice, considerando ali sempre os parâmetros que nós trazemos na hora que vocês recebem o indicador e já vêm pré-configurados. Horário de abertura do indicador e não do índice, né? O pregão abre às 9 horas, o indicador começa a funcionar às 9 e 10. Horário de encerramento do indicador, 16 horas. Alvo do índice, 420 pontos. Stop do índice, 400 pontos, tá? Por que nós trazemos isso? Porque esse foi o melhor resultado que nós conseguimos quando fizemos os testes. Ah, mas eu posso configurar? Claro, se você está chegando agora e quer assinar esse indicador, você pode configurar maior número de pontos, menor stop, horário diferente, é tudo configurável, tá bom? Inclusive, já já tem novidade para vocês aí. Boa, muita novidade boa, tá bom? Vamos lá então para ver. Renko com MACD, 25R, mês de julho. Nós tivemos um total de 27 operações. Dessas 27, 14 foram vencedoras, 13 perdedoras. Um total de 51,85%. Não foi lá aquela maravilha, né? Fator de lucro 1,06, ou seja, uma vez 0,6%, né? Teoricamente, a gente teve de ganho em relação ao que teve de perda, tá? Então, o total aí, o saldo positivo foi lá, 320 reais. Acabou pagando as custas, né? Mas esse mês não foi tão interessante assim. Porém, olha só ao longo do último ano, né? Desde que nós lançamos o sistema até agora. Então, nós temos uma expectativa matemática positiva com uma curva de capital bastante interessante ao longo deste último ano, tá? Esta é a performance do ano desde que nós lançamos o nosso indicador Viver de Trade e Renko com MACD. Foram 378 operações, 55,56% de operações vencedoras, fator de lucro 1,26, ou seja, quase uma vez e 30% de ganho. Tá bom, pessoal? Tem lá o seu drawdown? Tem, tem sim, como todo e qualquer sistema. Mas, no longo prazo é que nós vamos buscar, tá? Vamos olhar o dólar, então, agora no mês de julho, como é que foi? Horário de abertura do dólar, 9 horas e 2 minutos. Horário de fechamento do dólar, 14 horas. Vejam, esse horário de abertura do dólar é a abertura do funcionamento do indicador, e não do pregão. O pregão abre às 9. É o indicador que começa a funcionar às 9 horas e 2, tá? Que espera aquela doideira da abertura ali, ok? Alvo do dólar, 22 pontos. Stop do dólar, 20 pontos. Vamos ver como é que ele performou aqui? De forma negativa, ó. Foram 13 operações, 6 apenas vencedoras, 7 perdedoras, ou seja, nós tivemos um índice de acerto menor do que 50%, o que, claro, traz um fator de lucro negativo para nós no mês de julho, tá? E este indicador para o dólar também não tem se mostrado tão interessante ao longo do último ano. Ele fez lá 174 operações, dessas 174, apenas 78 positivas. Então, isso aqui já dá alguns sinais para a gente que talvez nós tenhamos, como o dólar começou a ter uma volatilidade muito maior, talvez nós tenhamos que aumentar o número de rincos, né? Vamos começar a fazer esses testes agora após essa informação aí, ó. Tá bom? Beleza? Vamos olhar então como é que foi a nossa espetada. A espetada é um sistema que nós trazemos para operar com candlestick, tá? E aí você consegue trabalhar com vários tipos de gráficos. Tem uma otimização aqui, mas você pode também trabalhar com gráficos maiores, que é uma coisa que eu sempre acho legal também, tá? Vamos lá. Horário de abertura e fechamento deles dois após a otimização também muda. Então, veja que tem lá o horário de abertura do dólar diferente da abertura do índice, fechamento do dólar em relação a índice também diferente, a busca de pontos quando nós vamos na compra é um número, na venda é outro número. Então, tem bastante coisa diferente para utilizar nesse sistema para candlestick, tá? Tá aqui na tela para vocês como é que está o parâmetro da otimização. Mas aí você pode configurar também, é tudo configurado. Vamos lá então, pessoal. Gráfico de três minutos, que é a otimização para o índice. No mês de julho, ele trouxe saldo negativo, olha só. Doze operações, cinco vencedoras, seis perdedoras, com fator de lucro de 0,8. Ou seja, ele performou mal, né? Abaixo de um, ou seja, ficou negativo, não pagou nem o que investiu, tá? Mas veja, vamos lá no gráfico de cinco minutos, olha como já muda. Já ficou positivo, ó. Sete operações, três vencedoras. Além de nós acertarmos menos, mas quando ele acerta, ele ganha mais do que quando erra. Então, a expectativa matemática fica positiva nos cinco minutos. No dez minutos, ele também se mostra negativo. Quatro operações, uma só vencedora e três perdedoras, então 0,65. E no quinze minutos, também foi negativo. Então, o que traz para a gente aqui de informação? Que o dez minutos está melhor. Aliás, que o cinco minutos está melhor, ó. Cinco minutos melhorou, tá bom? Então, também é um fator que você pode considerar. Vamos olhar o dólar, também lá com as suas informações diferentes. Quando a gente compra, a busca é maior, o de pontos é menor do que quando se vende. Por quê? Quando vende, a queda é muito forte, né? Vamos lá, quatro minutos otimizada. Fator de lucro, 0,82, 50% de acerto. Olha lá, acertamos e erramos o mesmo número de operações. Porém, quando erra, o stop é maior do que quando ganha. Então, claro que esse sistema não acaba se mostrando muito vencedor. Mas, no gráfico de cinco minutos, o dólar performa bem. Olha lá, fator de lucro, 1,46, quase uma vez e meia. Nove operações executadas pelos cinco minutos. Cinco vencedoras, quatro perdedoras. Quando ele ganha, ganha mais do que quando perde. Fator de lucro, então, melhor. 1,46 nos cinco minutos. No dez minutos, foi uma operação só. Aliás, duas operações só. As duas vencedoras, então, dólar, gráfico de dez minutos. Com esse sistema no mês de julho, foi muito melhor. Olha lá, duas operações, 100% de acerto. Ok? Olha que bonitinho, tá? Tá aí, ó. E no gráfico de 15 minutos, também, ó. Foram 24 operações. Dessas 24, 20 foram vencedoras. 4 perdedoras, 4 perdedoras, 83% de lucro. Aliás, dia de acerto. Fator de lucro, 1,75. Então, observe que o dólar tem um comportamento melhor para a espetada no gráfico de 15 minutos. Eu sempre falo para vocês, né? Que, às vezes, o gráfico mais longo, ele traz melhores oportunidades. E olha lá, ó. 15 minutos, 24 operações durante o mês. Dessas 24, 20 foram para o alvo. Certo? Maior sequência vencedora, 11. Então, acertamos 11 de uma única vez. E a maior sequência perdedora, 1. Olha como isso faz diferença, pessoal. Tá? Então, vejam vocês aí que tem a espetada. Gráfico de 15 minutos, performando muito bem. Tá? Excelente resultado para o dólar no mês de julho, com a espetada no 15 minutos. Veja. Às vezes, o gráfico de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, é muito nervoso. Você, colocando um gráfico um pouquinho maior, você foge dos ruídos e tem maior força de movimento. Eu sempre, ao longo do ano, eu sempre falo essa mesma coisa aqui para vocês, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe do que eu estou falando, dessa questão dos gráficos maiores, tá? Então, está aí para vocês, 1.76 de lucro, sensacional resultado. Beleza? Vamos lá, então. O preço de fechamento de reversão com o mini índice, utilizando 37R, que é esse sistema, é somente para compra, somente para o índice, quando ele está em tendência de alta, tá? Vamos lá. Olha só o mini índice, ó. Foram 3 operações apenas, dessas 3, 2 a gente acertou, 1 foi errada, 66.67% de ganho, né? De acerto. Fator de lucro, 2 vezes 0.07. Olha só que legal, tá? Beleza? Esse sistema vai buscar alvos longos também, hein? Olha lá. Está aqui, ó. 600 pontos de alvo para 600 de stop, ó. Tá? Quando ele faz a reversão, ele vai buscar lá longe. Tá certo, pessoal? É isso. O 37R, com o nosso índice subindo, vai dar bons resultados. Agora, nós temos aí o Ibovespa corrigindo nas últimas semanas, mas quando ele estiver em tendência de alta e estiver fazendo movimentos ascendentes, esse sistema de preço de fechamento de reversão para o mini índice, ele trabalha acima de uma média muito longa. Então, toda vez que ele fala em cima e vem buscar essa média e fizer o box de reversão, ele vai dar movimentos longos. O que é que nós precisamos? Esperar o movimento correto e o sinal adequado, tá? Por falar em sinal adequado, vai ter uma novidade muito legal, chegando agora ainda no mês de setembro, que eu vou trazer para vocês aqui, que é com relação à automatização. Mudanças no sistema de automatização, tá? Em breve, nós vamos trazer para vocês, para que vocês conheçam também, e vou já programar aqui um evento, para o comecinho do mês de outubro, para mostrar para vocês toda essa revolução que vai acontecer, tá? Para você que gosta da automatização, é um negócio muito legal, vai mudar a forma que a gente faz todos os nossos trabalhos, tá? E os nossos indicadores vão ter tudo a ver com isso, em breve vocês vão saber, tá bom? Vou trazer, vou deixar na descrição do vídeo aqui, ou nos próximos vídeos vocês vão saber, tá bom, pessoal? Era isso, então, o resumo do nosso mês de julho, dos sistemas viver de trade, de paladay trade, né? Tanto no Renko, quanto no Candlestick, tanto para gráficos maiores, quanto para gráfico menor. Então vejam que às vezes nós temos um resultado não tão bom num sistema que busca gráficos menores, porém nos gráficos maiores a gente consegue um excelente resultado, tá? Acabamos de ver isso aqui no dólar, por exemplo, no 15 minutos, na espetada, foi sensacional o fator de lucro aí, tá bom? Então se você ainda não conhece os nossos sistemas, entre lá no site, viverdetrade.club, você vai ter acesso a todas as informações de todos os nossos indicadores, tudo aquilo que a gente faz, você clicando em saiba mais em cada um deles, você vai ter um vídeo explicativo, um texto explicando como funciona, para que você passe a operar de uma forma muito mais racional, buscando uma expectativa matemática positiva a longo prazo. Tá legal? Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima e vem novidade por aí, principalmente nas automatizações, vai ser um negócio diferente, novo e bastante relevante para quem gosta de automatizar, tá bom? Fica atento aqui, pessoal. Um grande abraço, até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.